E o trabalho sobre silagem de colostro que nós vimos na reportagem é um dos finalistas do Prêmio Fundação Banco do Brasil, categoria especial 20 anos. Em 2007, nós resolvemos inscrever a silagem de colostro, que já era usada. O CETAC, o nosso centro de treinamento, só usava a silagem de colostro. Os produtores que iam fazer o curso de bovinos de leite, todos saíam usando. Porque como é que não vai usar um produto que significa para o produtor embolsar o equivalente à venda de 1.200 litros de leite? Então, a gente se inscreveu nesse prêmio em 2007. Ganhamos o prêmio, tecnologia social da Fundação Banco do Brasil, Unesco e Petrobras. E a partir daí não parou mais. Hoje é uma tecnologia que é ensinada na universidade. As cooperativas adotam, porque isso é mais leite para a cooperativa. Os produtores usam, porque isso é dinheiro no bolso. Então, não tem mais volta. É um produto que se tornou, ele é copiado até pelo exterior. Nós já levamos isso até para o exterior. E esse ano, a Fundação Banco do Brasil está fazendo 20 anos. E eles lançaram o prêmio especial 20 anos para todas aquelas tecnologias que já foram premiadas. E a silagem de colostro é, então, finalista. E por isso nós queremos que o pessoal que está nos escutando, que já use, nós vamos mandar link, nós vamos divulgar através do programa da EMATER, que nos ajudem a votar para que a gente traga esse prêmio para o Rio Grande do Sul. Mara, e como é que vai ser essa votação? A tecnologia especial 20 anos, a votação vai ser popular, não vai ser escolhida por uns jurados, como são as outras tecnologias. Então, nas mídias sociais da EMATER, no Facebook, no WhatsApp, na imprensa toda, não só do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, está todo mundo junto conosco. Vai ser divulgado o link, o produtor entra ali, a pessoa entra ali e vota e nos ajuda a trazer esse prêmio para o Rio Grande do Sul. Cada computador, cada máquina pode votar uma vez. Então, eu quero conclamar o pessoal do Rio Grande do Sul, os nossos colegas da EMATER, os produtores que são assistidos pela EMATER. E de todo o Brasil. que assistem o nosso programa, que entrem nesse link que vai ser divulgado e nos ajudem a trazer esse prêmio com uma tecnologia que tem uma potencialidade imensa. É uma tecnologia, o pessoal diz, mas é tecnologia? Sim, tecnologia não precisa equipamento, não precisa máquina cara. Tecnologia é solução. E a silagem de Colosso trouxe uma solução para o produtor. Alimenta bem as terneiras, gera renda, gera satisfação. Então, nós precisamos divulgar cada vez mais isso. A votação, que será por júri popular, estará disponível através do site Fundação Banco do Brasil.